12 horas e 18 minutinhos, quem chega agora aqui na nossa tela para trazer aquele recado é o Valdir do Ipermeno. Fala Valdir! Alô Marcia, tá todo mundo tomando Ipermeno. Você vai ver agora o mestre Zé Pio, ele é lá do Ceará. Ele cobrou o Ipermeno. Veja como ele estava antes de tomar o Ipermeno. Ô Zé Pio, a coisa estava ruim, hein? Era dor para todo contelado, Zé Pio? Eu senti a dor aqui nesse joelho, senti a dor nesse outro, senti a dor no corpo e hoje eu passo a dançar. Tu quer ver como eu ainda danço? Ipermeno, Ipermeno, mais saúde agora temos. O Ipermeno, Ipermeno, ainda longa nós teremos. Viu aí o mestre Zé Pio? Só ali, ó, só dançando. E você aí? Vai ficar jogado no sofá? Ai! Ui! Não! Tome Ipermeno para melhorar a circulação do sangue. E olha que ele está em promoção, viu? Um frasco custa R$ 70,00, mas levando o kit com dois frascos, você vai pagar R$ 100,00 em duas vezes no cartão de crédito. Ligue agora, compre o seu Ipermeno. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. Eu vou repetir o telefone. 9-9-4-0-0-0-0-5-8. E a loja fica na Floriano Peixoto 215, ali no centro de Manaus. Ipermeno não está à venda em farmácias. Muito obrigada, Valdir. Vamos lá, gente. Tem uma conversa muito séria. São 12 horas e 20 minutos. E olha só, em todo o país, essa semana vai ser dedicada ao combate ao tráfico de pessoas. Uma campanha é realizada nas principais capitais brasileiras. E aqui em Manaus, a ação começou pela rodoviária. Vamos ver. Esse jovem que, por uma questão de segurança, não pode mostrar o rosto, deixou a cidade dele, no Pará, atraído por uma promessa de vida melhor. Diz que vai te ajudar, te leva para o lugar do trabalho, chega lá e trabalha. É como se fosse trabalho escravo. É porque não recebe nada. Ele conseguiu fugir, mas muitas vítimas não têm a mesma sorte e vivem em regime de escravidão. Prometendo uma vida melhor, uma situação financeira bem melhor do que encontrada aqui em Manaus. E elas acreditam nessa história. Quando chegam no local, a realidade é outra. A preocupação aumentou depois que a rodoviária de Manaus passou a receber imigrantes venezuelanos. Foi quando a fiscalização precisou ser reforçada. Os motoristas, como o seu Luiz Eduardo, são orientados pela Polícia Rodoviária Federal para identificar situações suspeitas. Várias vezes a gente identifica e aí comunica para a Polícia Rodoviária, para os policiais mais próximos. Se tem alguma coisa suspeita, alguém suspeita. Eles abordam. Abordam, faz a fiscalização, tudo direitinho. Aí se tiver tudo ok, a viagem continua. Quem chega e quem sai está sob o olhar atento da dona Francisca. Ela é a coordenadora do posto avançado que atende migrantes na rodoviária da capital. Crianças e mulheres são as prioridades dela. A criança com ar de choro ou um ar desconfiado, um ar de tristeza, sempre chama a atenção. Então a gente vai procurar verificar se realmente ele é o pai desta criança, se ele tem a documentação necessária para viajar, se for autorizado pela mãe. Trabalho escravo, tráfico humano para exploração sexual, são alguns dos crimes que preocupam no Estado. Pelo menos 30 foram registrados de 2011 para cá. Nove surgiram em 2016 e são investigados pela Polícia Federal. O contato com as famílias, com as vítimas, com as histórias. Em Manaus, uma campanha realizada contra o tráfico de pessoas começou pela rodoviária, mas vai também aos abrigos de imigrantes espalhados pela capital ainda esta semana. E, gente, olha só, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós somos fiscalizadores. A gente sabe que os órgãos públicos, eles não têm pessoal para estar em cada canto, em cada ônibus, nos aeroportos. Não tem pessoal suficiente. Então eles trabalham, eles fazem a fiscalização, mas a comunidade também precisa ajudar. Se você está vendo alguma cena estranha, uma criança que não está muito se adequando ali com aquela pessoa que está segurando a mão dela, procura o policial. Porque se for o pai, a mãe, o tio ou o sobrinho, vai ficar tranquilo de ver que tem gente de olho na segurança daquela criança. Se for alguém que está carregando aquela criança de forma ilegal, que aquela criança não tem, a pessoa não tem autoridade para levar aquela criança, vai se ofender e a polícia vai descobrir. Então é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela ausência, do que pela falta, né? 12 horas e 23 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da comunidade, chegou a hora... Ah, olha, você que está aí do outro lado acompanhando o programa, chegou a hora do nosso quadro, agora é com você. E você sabe que a gente ainda tem rosto que está procurando aí, que a gente ainda está procurando para entregar a cesta ótima. E essa aqui é uma fiscalização do bem. Então se você viu essas pessoas que a gente vai mostrar agora, traga-as aqui. Elas já ganharam uma cesta ótima. E quem as trouxer, vai ganhar também. Uma super cesta ótimo. Vamos soltar mais um rosto. Um rosto que já apareceu aqui, mas a gente está relembrando para você trazer logo a pessoa. Coloca aí para mim, Cris. Olha, ela já ganhou uma cesta porque ela foi flagrada pelas lentes do nosso quadro. Agora é com você. Tem mais um rosto. Lembrando que ela já ganhou. E quem trouxer essa pessoa aqui, também vai levar uma cesta ótima. Então são duas cestas por cada um focalizado aqui, focado pela nossa lente do nosso Agora é com você. Tem mais um rosto. Roda para mim. Está ótimo. Essa mãezona aí com as duas filhas ali embaixo da asa, também ganhou uma cesta ótima. Então você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, se sabe onde é que está essa mulher junto com as filhas, essa mãe junto com as filhas, ou tia, não sei. Traga ela aqui. Diga o paradeiro dela. E venha aqui com a gente para poder levar uma super cesta ótima. 12 horas e 25 minutos. Vem cá que eu quero falar das cestas ótimas para você. Nós temos cinco modelos de cesta. A primeira cesta que a gente mostra para você, a cesta prêmio, no valor de R$ 50,00 com 11 itens. Tem também a cesta bronze, no valor de R$ 65,00 com 14 itens. Nós temos a cesta prata, R$ 100,00. São 17 itens. Cesta ouro, no valor de R$ 150,00. Tem 27 itens e inclui material de limpeza. E nós temos a cesta diamante. Olha só o tamanhão dela, por R$ 170,00. Aceita todos os cartões de crédito, débito e vale alimentação também. Não aceita nota promissória. Não adianta ir lá com nota promissória porque não aceita como forma de pagamento. Entrega grátis em qualquer parte de Manaus. E olha, as cestas ótimas podem ser personalizadas conforme a necessidade de cada família. Então, se na sua família você gosta de mais farinha, gosta de fazer farofa, gosta de mais arroz, macarrão, diz direitinho como é que você gosta da sua cesta, que as cestas ótimas são personalizadas. Manda um WhatsApp 991-8803-21, 984-00-0339. Cestas ótimo, se adaptando para te servir melhor. Olha só, gente, vamos lá porque a gente não tem notícias aqui no nosso programa da comunidade. São 12 horas e 27 minutos e você está aí em casa querendo saber o que está acontecendo no mundo, quais são as notícias na internet. A gente vai trazer para você um minuto redação do nosso portal com a Isabela. Fala, Isabela! Olá, vamos começar essa terça falando do descaso com o hotel da Vila Olímpica de Manaus. O local é administrado pela Secretaria Estadual de Juventude, Esporte e Lazer. E a Vila Olímpica deveria ter passado por reformas no final do ano passado. Mas a obra nunca aconteceu e o hotel está abandonado com sérios problemas. Falta limpeza e estrutura para os atletas. E agora uma notícia boa para quem gosta de ir à feira. Com a cheia do Rio Negro e a fartura nos rios, os alimentos tendem a diminuir o preço. Então, você que gosta de pechinchar um bom desconto pode economizar ainda mais nesse período. E falando de cidades, o Em Tempo traz uma matéria sobre um ponto de prostituição de crianças e adolescentes na zona leste de Manaus. A reportagem visitou o local e conversou com alguns dos menores que precisam se prostituir para sustentar a família. Tudo acontece por debaixo dos panos. Um bar serve de fachada para encobrir a venda do sexo. E você, quer saber mais sobre essas e outras matérias? É só entrar no entempo.com.br ou acessar nossas redes sociais pelo arroba Em Tempo Oficial. Por hoje é só e uma ótima terça. Volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Isabela. E você que está aí do outro lado e que ficou o programa todo ligando para participar do nosso Agora Premiado, está no ar o nosso Agora Premiado. O Givanildo está abençoado. Deus abençoe esse bom humor, meu Deus. Tomara que todo dia seja assim. Ligação hoje vem do centro. Não diga alô de que importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção. Alô! Importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Uhul! E olha a comemoração na casa. Isso aí dá uma dica do segredo do copo, viu, Ivan? Quem está falando? É Sandro! Sandro! Tudo bom, Sandro? É um prazer falar com você. É Sandro! É um prazer falar com você. Quem está em casa? Tudo bem! Eu vou dar de prejuízo para minha esposa, a Vilma! Vilma! Um grande beijo, Vilma! Que maridão solto tem, hein, Vilma? Obrigado! Um beijo para vocês também! Vocês são 10! O melhor programa da tarde! Show! Obrigada! Obrigada! Valeu! Fala com a produção, Sandro! Eu adoro esse bom humor, adoro essa alegria! Que show! 12 horas e 30 minutos, o programa da comunidade está chegando ao fim! Eu faço beijinho, mas amanhã tem mais, viu? Fique ligado que amanhã tem muito mais programa aqui no nosso Agora!